Música Buenas amigos, aqui é o cantor e compositor Nenito Sarturi do Rio Grande do Sul. Estou passando para convidá-los a prestigiar uma grande live que vai acontecer promovida pelo CTG Tropeiros da Querência de Campo Grande, com participação da CLC na TV e parceria com a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Será um verdadeiro show fandango online, neste dia 4 de junho, quinta-feira, das 20h até a meia-noite. Se a gente participe, haverá a presença de vários artistas participantes. Parabéns à iniciativa do CTG Tropeiros da Querência, da CLC na TV e também à Igreja Nossa Senhora de Fátima. Um forte abraço, vamos aproveitar e curtir a boa música gaúcha nesta pandemia.